Se a gente for olhar, todo o argabuço do golpe da família bolsonarista, eles há muito tempo no exercício da política que tramam a tentativa de golpe. Mas ela começa a tomar força exatamente no processo das eleições, no segundo turno, inclusive com a participação da Polícia Federal naquelas barricadas, no processo de tentativa de impedir a população de votar. Por isso que, inclusive, o primeiro depoente na CPMI vai ser o VASC, que era o responsável pela polícia rodoviária. O Mauro Cid, por exemplo, é um depoimento muito esperado, que já está convocado como general Heleno. Tem vários nomes que são importantes no processo de investigação, porque todos eles tinham acesso direto ao ex-presidente Bolsonaro. E todo mundo, em sã consciência, sabe que essa tentativa de golpe tem uma participação direta do próprio ex-presidente Bolsonaro. Nós aprovamos também um requerimento do acesso às investigações através da falsificação dos certificados de vacina, do cartão de vacina, que partiu exatamente dali, a minuta, inclusive, descoberta do golpe. Então, são depoimentos importantes que a gente vai ter que extrair o máximo desses depoimentos. As pessoas não saíram de casa, Amanda, no dia 8. E disseram, ah, eu vou ali dar uma passeada na esplanada e vou entrar na sede dos três poderes e vou quebrar tudo. Ali tem financiadores, ali tem os que arquitetaram tudo aquilo. A CPMI vai produzir muito, vai poder subsidiar o poder judiciário com uma série de informações, detalhes e provas de todos aqueles que cometeram o crime, que cometeram os atentados, mas também daqueles que planejaram, organizaram, financiaram todos esses atos terroristas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL